O STJ está azul. O Tribunal da Cidadania se une a outros órgãos para apoiar uma causa nobre, respeito. 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e a corte está atenta ao assunto, como o ministro Mauro Campo Belmarques, tio de uma adolescente com transtorno do espectro autista. A convivência com a sobrinha passou a influenciar as atividades dele na corte. Informar, 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 esclarecer é essencial. Só assim a gente vai conseguir fazer com que essa rede, que eu sou um gominho e vocês todos amanhã estejam nela para o Dia do Azul, a gente consiga resgatar uma criança, um jovem que está subjugado ao preconceito absurdo por ser autista. Se nós conseguirmos isso, vencemos mais um ano e formamos para criar, sem dúvida alguma, uma sociedade bem mais justa e qualitária. Apoie essa causa você também!